Foi realizada na manhã desta quinta-feira a solenidade de comemoração dos 10 anos de fundação do 46º Batalhão da Polícia Militar em Patrocínio, que teve como primeiro comandante Tenente-Coronel José Wilson da Paixão, Lisboa, posteriormente Sérgio Ricardo Dumont, Dani Eduardo Estoquieiro, Jarbas Souza Silva, que atualmente é coronel e comandante da 10ª Região da Polícia Militar com sede em Patos de Minas, e por último Emerson Moser, que atualmente está na função de coronel em Belo Horizonte. Atualmente, o 46º Batalhão é comandado pelo Tenente-Coronel Jabes Campos, que comentou os diversos eventos que foram realizados durante o mês para comemorar os 10 anos do BPM. A gente fica feliz hoje de estar consolidando esse mês de comemoração dos 10 anos do 46º Batalhão. Foram vários eventos durante o mês, corrida rústica, campanhas de donativos, pouco no rolete, missas e ação de graça, culto e ação de graça, e hoje a Sonenidade Cívico Militar, que é justamente para coroar essa comemoração com êxito. Além disso, a gente teve a felicidade de realizar operações policiais para trabalharmos a questão da segurança pública, potencializarmos esse sentimento na nossa sociedade, e a gente fica feliz de ver hoje que ao final de todos esses eventos tivemos muitos resultados positivos. Então a gente fica alegre de consolidar hoje com a Sonenidade toda essa gama de eventos. Já recebeu aquele reforço de policiais que fizeram o curso, inclusive muitos que são aqui de patrocínio? Essa turma de formação de soldados, ela conclui sua formação amanhã, dia 28, vai ser realizada uma solenidade às 18h30 lá em Patos de Minas, no 15º Batalhão, e a partir de então nós vamos receber esse efetivo. Então, hoje o comandante da região, o coronel Jabba, está nas tratativas finais para definir o número de efetivos que vai atender os 23 municípios da região, e patrocínio e todos os municípios aqui do quadradinho da sexta receberão um reforço de efetivo com certeza. O ex-comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar, e um dos responsáveis pela construção da atual sede, hoje coronel Jarba Souza Silva, comandante da 10ª Região da Polícia Militar, destacou a grandeza da unidade para todo o estado de Minas Gerais. Olha, 10 anos de unidade é muito pouco, né? Quando a gente analisa que a Polícia Militar do estado de Minas Gerais já está com quase 250 anos de existência no estado, então 10 anos ainda é bebê. E a cada ano, a cada ano que passa, a gente percebe o crescimento do nível de qualidade, de eficiência e eficácia do 46º Batalhão. Então é ano, é ano, é paulatinamente, em conjunto com a nossa sociedade, com os órgãos que compõem o sistema de defesa social, com vocês da imprensa, que faz um papel fundamental, as autoridades constituídas. Isso tudo faz com que a gente possa movimentar, de fato, o sistema para que ele torne-se mais agradável aos olhos da sociedade e tenha os efeitos que a sociedade bem deseja. Então o 46º Batalhão, com 10 anos, ele vem crescendo, ano a ano, e a gente espera que, de fato, ele possa levar de volta à sociedade tudo aquilo que recebemos dessa mesma sociedade. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Está ligado, está informado.